Gente, eu tô aprendendo a fazer snap, mas vocês sabem quem é? Hello! De novo! Eu me agotijo porque eu sou chique! Eu sou podre de chique! Certeza que vocês vão amar tudo isso! Hello! Olha ele! Olha elas! E o povo fica aí na angéia, né? E aí? Vocês estão achando que eu sou fraca? Olha a fã que reconheceu o restaurante pela parede e veio tirar foto com a gente! Manda um beijo pra Rafa, minha amiga! Beijo, Rafa! Como é que é? Pra mandar beijo pra quem? O grupo do BBB! O grupo do BBB! O povo fica o quê? O povo fica louco! Vai todo mundo ficar com raiva de mim! Mais fotos, né, gente? É assim, o dia inteiro! Aí eu falei... Ok, vem ele! Porra, o carro! Olha isso, gente! É pra tirar foto, tá? Pode ser, vai! Mas, gente, senta no colo do outro! Gente! Como que é a história? Eu pedi porque eu tava desesperada! Então, eu saí desesperada com uma louca que ela tava todo mundo clipper, aí eu passei um botãozinho no carro... É assim, viu? Vamos ver as duas coisas, né? É ótimo! Isso aí! E agora eu vou! Viu? Ó! É bilhante! Ai! Gente, está tendero que me amar com uma estrela de um locais! Não sei pra que eu não tô chorando! Olha ela! Olha o que elas estão aprontando! É viagem? Eu não sou obrigada, a gente tem que fazer um problema na Globo, com as amigas de Napaula, olha aqui, as amigas de Napaula, não virou, vai, e, uuuh, se dá, tô sóbria, tô levando ela vai tomar ela em casa, olha o snap do sol, eu achei que fosse as luzes, olha isso gente, sou obrigada, fala que China de volta pra casa dela, oi, 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 é muito vento, e aí? Olha o rúquio, 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 eu não sou obrigada, rúquio, zé Paulo China se você perguntar na minha cara, procede. O que você tá fazendo acordação, na rua, rúquio? Hein? Não sou obrigada, eu tenho uma pessoa do meu lado, olha, eu tô falando com a E aí